Mestríssimos amigos e amigas do YouTube, trazendo para vocês aqui a série completa das moedas do Cruzeiro. Alguém guardou? Alguém tem essa coleção completa? Alguém sabe quantas moedas são? São moedas de 1, 2, 5, 10, 20, 50 centavos, um Cruzeiro. Eu vou falar quantas moedas são. Aqui está a série completa dessas moedas, a segunda versão do Cruzeiro, que foram lançadas a partir de 1967 para circulação. Detalhe, não são todas moedas que foram lançadas em 1967. Eu vou mostrar o ano certinho das moedas, porque tem gente aí perdido, não sabe, fica procurando moedas que não existem, porque a cunhagem dessas moedas teve realmente anos alternados. E eu vou estar mostrando para vocês direitinho, explicando. Desde já vou deixar bem claro que não vai ser um vídeo ligado a valores, mas sim um vídeo de orientação, porque não adianta você saber o valor e não saber o tempo das moedas, quantas moedas são, certo? Então, isso aqui é um vídeo de numismática, simplesmente numismática. Se você conhece tudo isso, tudo bem, parabéns para você, mas só que tem muita gente, Brasil Afonso, inclusive colecionadores, que não sabem o que eu vou mostrar aqui. Então, eu acho que seria bom todo mundo assistir aí até o final o vídeo. A gente vai mostrar. Vou começar aqui pelas moedas de um centavo, lá em cima, né? Estão vendo aqui muitas moedas de um centavo, né? Muita gente conhece apenas duas. Moedas de 1967 e 1969, não é verdade? Mas, na verdade, a coleção são sete moedas. Teve, ó, 67, 69, mas teve também a de 1975. Aliás, nas moedas de um, dois e cinco centavos, tiveram duas de 1975. Porque, ó, essas aqui foram as moedas normais, que confundem porque o reverso é diferente, mas o inverso de todas são iguais. Tem FIJ feminina da República aí, tá? Então, isso aí confunde muita gente. Então, por isso que eu falo que é bom assistir esse vídeo. Então, ó, 75 teve duas de 1975, a normal e a comemorativa da FAO. E teve a de 76, 77 e 78. Moedinhas da cana, aqui, alimentos para o mundo, tá? 75, 76, 77, 78. A mais rara de todas é a de 1978, chamada aí de perna de cobra. Quase ninguém tem essa moeda. Muita gente não tem nem conhecimento dessa moeda. Então, a gente vai baixar para as moedas de dois centavos, que aconteceu a mesma coisa na moeda de dois centavos. Então, 69, 67... Pera aí, confundir aqui. Então, aqui, 67, 69 e 75. Aqui, ó, 75, 76, 77, 78. Então, mais sete moedas. A de 78 também é a mais rara de todas, ó. Moedas de 1978, dois centavos, certo? Alimentos para o mundo. É a soja. E a de cinco centavos. Também a mesma coisa. 1967, 69 e 75. A maioria das pessoas tem a moeda de 67 e 69. Não tem a de 75. E um detalhe. Todas as moedas de 67, elas são mais grossas do que as demais moedas. Está vendo? Não muda o valor. Tem gente que pergunta. A minha de 67 é mais grossa do que a de 69. Mas todas as de 67 saíram assim. E todas as de 69 e 75, as demais saíram fininhas. Então, tem aqui, ó, a do boi, conhecida como moeda do boi. Também teve duas de 75. Alimentos para o mundo, a moeda da carne. Então, 75, 76, 77, 78. Então, sete moedas de cada, de um centavo, dois. Então, três vezes sete, 21, 21 moedas distribuídas. Agora, vamos para as moedas de 10 centavos. Então, deixa eu diminuir aqui, moedas de 10 centavos. Também foram cunhadas aqui. Agora, aqui, nessas moedas, tem metais diferentes. Tem moedas que não pegam imã. Por exemplo, a de 67. Dá para ver na cor. E a de 70, ó, 67. Aí, pulou para 1970. Certo? Depois, pulou para 1974, 75, 76, 77, 78 e 79. Deixa eu só botar a ordem aqui, ó, 78 e 79. Então, são oito moedas de circulação normal. Essas duas aqui é de cupro-níquel. E as demais aqui é de aço inoxidável. Certo? Essas duas aqui tem o bordo serrilhado. Tá? E as demais aqui, o bordo é liso. Aí, vamos passar para a moeda de 20 centavos. Agora, presta bem atenção nessa aqui, ó. Essa aqui teve a moeda de 1974. Ó, 67, 70, pulou para 74. Mas, a de 20 centavos, deixa eu ver, a de 20 centavos, não tem a de 74. Ó, 67, 70. Aí, pula para 75, 76, 77, 78 e 79. Então, essa aqui tem uma menos. Vê que aqui tem oito moedas e na de 20 centavos só tem sete, porque não teve a de 1974. Agora, presta muita atenção nas moedas de 50 centavos. Vou voltar aqui para a moeda de 50 centavos. Então, o que é que tem na moeda de 50 centavos? Tem um detalhe muito importante aqui, que são três metais diferentes. Temos aqui a de 1967, pulou para 70. Também não tem a de 74, mas temos aqui duas de 1975. Aqui, ó. Duas de 1975. Então, aqui, ó. Uma é de aço, tá? E outra é de cupro-níquel. Deixa eu pegar o imã aqui, ó. Mostra aqui, uma pega um imã e outra não pega. Uma, ó. É serrilhada e outra o bordo liso. Então, existe diferença nessas moedas. A de cupro-níquel, ela vale mais do que a de aço, ó. Ó. A de cupro-níquel não pega imã e a de aço pega, certo? Então, duas moedas de 1975. Agora, um detalhe importante. A maioria das moedas de 67 é de cupro-níquel. A de 70, ela é de cupro-níquel, não pega imã. Mas essa aqui de 67, ó. Ela pega imã. Por que que ela pega imã? Porque essa aqui é de cupro-níquel e essa aqui são de aço. Mas essa daqui é moeda de níquel. Níquel, tá? Essa aqui é moeda de níquel, ó. Serrilhada. Serrilhada. E as demais aqui é tudo aço inoxidável. Todas pegam imã. Então, agora vamos para as moedas de um cruzeiro. Então, preste atenção nas moedas de um cruzeiro. Tem moedas raras aqui também. Inclusive, duas aqui. São flor de cu e eu comprei no Mismatica Vieira. A gente não acha, porém, banca nenhuma por aqui. Então, é de 77, 78. Então, veja bem. Tem a de 70. Aí pulou para 1974. 75, 76, 77, 78. Mas não tem a de 67 que tem nas demais. É a única que não tem a de 67. Começou em 1970. Aí teve a de 72, que é comemorativa do Sesc Centenário da Independência. Então, isso aqui é comemorativo. Então, são quatro, cinco, seis, sete moedas de um cruzeiro. Já juntaram? Já somaram? Já sabe quantas moedas são o total? Ninguém sabe. Ninguém contou. Então, vou falar para vocês. 51 moedas é a coleção completa do cruzeiro. Com a edição entre 1967 e 1979. Vamos fechar onde? Vamos fechar aqui nas moedas de um cruzeiro. Então, sempre aqui as moedas raras. Lembra que eu falei? Moeda de um centavo. Dois centavos e de cinco centavos de 1978. E essa de um cruzeiro. São as moedas mais raras do cruzeiro. Com cunhagem especial para as duas moedas de 78 de um centavo. E dois centavos com apenas 50 mil peças. E essa aqui, de um cruzeiro, apenas 77 mil peças, pessoal. Obrigado a todos pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Não se esqueça que essas moedas são duas moedas de 75 de 50 centavos. Muito colecionador. Muita banca de feira. E algumas lojas não sabem disso aí que eu estou passando para vocês. Fui! Tchau, tchau. Obrigado.